olá galerinha tudo bem com vocês agora estou mostrando agora o esse lado aqui da jaco pêssego agora para vocês nós ainda já mostrei o rio agora estou mostrando esse lado aqui não me agora para o lado esquerdo estamos na pandemia ainda viu do coronavírus hoje é dia 19 do 20 não do 12 19 de 12 de 2020 estamos na pandemia do coronavírus olha como está o movimento e mostrando também um pouquinho da jaco pêssego para vocês mas queria pedir um favor curta comenta compartilha deixa aquele like maroto e ative o sininho para receber as notificações que é viva filmmaker no youtube siga também no meu facebook pinterest twitter instagram que é blog do viva campes e também meu whatsapp para amizade é o quinze nove nove oito e oito e sete e trinta e cinco é itaquera jaco pêssego nova trabalha dois itaquera são paulo estou incendiando itaquera depois vou mostrar a ponte para vocês e vou mostrar como está o centro de itaquera para vocês verem como que está aqui é o viva filmmaker que filma as coisas não divulgador e mostrando para vocês também que mora por essa região quer saber como que está essa região e que já morou aqui está no exterior em outro país e quer saber mais saudade do seu pedaço aqui aí vocês vão ver através do vídeo através de mim o viva filmmaker olha como que está o trânsito aqui na jaco pêssego nova trabalhadores vou dar uma pausa depois eu gravo mais galerinha vou dar uma pausa depois eu gravo mais galerinha tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem agora estou aqui na jaco pêssego vindo aqui é jaco pêssego nova trabalhadores agora vou subir a passarela pascual gianetti 2t curta comenta compartilha deixe aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações que é viva filmmaker no youtube com e siga também nas minhas redes sociais que é blog do piva cantizani que é facebook interesse twitter instagram instagram meu whatsapp para amizade é o 15 9 9 8 38 87 35 hoje é dia 19 do 10 não 19 do 12 2020 20 então a junta vai ser uma filha da 15 e a passarela e e e e e em 20 30 20 20 20 20 20 Tem ali Olha como que está Olha o caminho Nossa Está entrando Muito cheio Estou descendo a passarela Estou fácil Vou dar uma desligada e depois eu gravo mais